E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vim trazer pra vocês testando jogadas 9. Mas antes de começar testando jogadas, eu queria pedir pra vocês, se você não for inscrito, pra vocês se inscrever no meu canal e compartilhar com os amigos. E não não esquecer de deixar o like aí embaixo no vídeo pra me ajudar, porque me ajuda muito, 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 tá bom? Bom, nesse sessão de jogadas 9, a Cotokarina, que eu vou deixar aparecendo aí, que é um inscrito meu, ele pediu assim no comentário, pra mim fazer a Nívia colocando o W dela no mapa e ver se o Taylon pula o W da Nívia. E, como eu sou uma pessoa muito feliz, eu quis testar não só com a Nívia, mas eu quis testar com outros campeões, que colocam estruturas no mapa e aconteceu umas coisas muito legais. Então eu vou deixar passando aí pra vocês verem quais campeões o Taylon consegue pular, a estrutura que ele coloca, e quais campeões não consegue, tá bom? E no final do vídeo, eu vou deixar uma dica com o Taylon pra vocês. Esperem aí que depois eu vou voltar pra dar a dica, tá bom? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, gente, como vocês viram no vídeo, ele só não consegue pular a ult do Azir inimigo. Do Azir aliado ele consegue, tá bom? E a ult da Camille também nada sai dela. Então ele não consegue pular a ult da Camille porque ela não é bem uma parede. Como vocês viram aí, nem aparece a marcaçãozinha pra mim pular. Mas se tiver alguma parede perto da ult dela, ele também não consegue pular, como vocês viram no vídeo que eu mostrei. A dica que eu tinha pra dar pros minhas e Taylon, se tiver uma parede, como todos vocês sabem, fica uma marcação vermelha se você já pulou uma parede. Você não consegue pular ela de novo até a marcação vermelha não sair. Então eu deixei a parede, né, marcada porque eu tinha pulado ela. E eu coloquei a skill da Nivea, do Trumbly, também dá com uma da Talia, dos outros campeões que ele pula. Eu coloquei perto dessa parede que eu já tinha pulado. E na hora que eu pulei a skill do campeão, ele conseguiu atravessar a parede de novo. Por exemplo, a Nivea, colocar o W perto da parede que ele já pulou, ele vai pular essa parede de novo, usando como apoio o W dela, tá bom? Eu acho que isso ajuda bastante, porque se você estiver tentando fugir por uma parede que você já passou e você não pode passar de novo, e você tiver uma Nivea ou um Trumbly no seu time ou no outro time, no seu time, né, e ele quiser te ajudar, é só ele colocar a parede perto dessa parede que você já pulou que você vai pular ela de novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal. E deixa o like aí embaixo pra me ajudar, porque me ajuda muito, tá bom? Então é isso aí. Qualquer jogada que vocês terem que eu teste, deixa aqui embaixo nesse vídeo que eu vou testar, tá bom? A jogada que tiver mais curtida ou que eu achar que for mais interessante, tá bom? Então é isso aí, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!